Música 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 Está bom, roja, palminha meus parceiros, basta que eu me respeites, certo? Quem começou com o nome do Black Jay? É isso né, mas vamo pra votação, rápido e rasteiro, todo mundo ouviu, vamos todo mundo votar, certo? Barulho, Black Jay gostou das imãs de Black Jay Uuuuh Computável Diferentemente barulho das imãs de AJS Uuuuh Os jurados em 3, 2, 1 Black Jay 1 a 0, o Manal está perdido por quê? Tudo que vai Volta E quem morrer não vai matar e quem matar não vai morrer Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem morrer não vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem morrer não vai matar? E quem morrer não vai morrer? 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 Desse jeito, eu fui ligado na cena eu vivo Independente da hora eu vou ter um ponteiro Nessa daqui eu ativo Já não sei mais se tempo desse drop Mas eu tenho pra mim talmo Sem vontade de camarada Nessa daqui você vai sair solendo o palmo Aliás, a sete vida é uma solução Só no 91 A data que me der fé é aquela lá Que brilha no sol de uma estrela com o cu Acho que cê não pega essa rima Vou seguir a contenção A conferência que eu vou passar O confiar em cima do seu cachorro Amor Com cuidado com tudo do microfone Até porque cê não é sujeito homem Black J tá voando McDrone Cê vai rimar Independente do roteiro rimei com amor Eu cheguei no filme do rap como roteirista E já tá vencendo diretor Isso é a evolução tudo aquilo que cê não tem Falou que eu vou para o palito de bandeira Cê não vai além Cê tá ligado que eu sinto alívio Mano, aqui cê é meu amigo Não me enterra Que aqui você se ferra Te poupa esse mapa Que vai ser motivar seus vivos Olha, ele não encaixou nesse drop Tá ligado, tá de brincadeira Aí ele falou que é o diretor do rap Mas essa daí tá de primeira Ô amigão, não vou ceder Essa daqui é arte do freestyle Se acha que é a impredência Não é diretor Diretor Pasquale Não é diretor Pasquale Porque o Pasquale é outra finta Então não tenta me forjar Me mando nessa batida Cês sabem o faro Faço o freestyle na pista Florifico minha conquista Esse é o filme Foi o Itaí Bapobó que espaço tem A capuzão da normista Digo até no camarada Só que ele não é você Então responda com a sua rima Garota no seu nome Senão cê vai se esconder Olha só Faço um papo de pia Siga que na helenia O cara não respondeu Aqui eu falei Tá aí puta hipocrisia Mano, não é puta hipocrisia E teu parceiro Vê se a sua costuma Até porque eu fiz a linha A fumaça Olha o peck de informando Essa bruma Sabe por quê? Eu falei do Troy E falei do AJS Porque quem é preto E representa referência Pra mim E você que não é porra nenhuma Eu sou porra nenhuma Ele disse Ele falou Tá de caô Aí amigão Eu sou tipo a justiça Igual Machado de Xangô Você é preto E eu também sou preto Amigão a cultura agora Só que tem a diferença De Black Baba Pra quem vem ser rei Tchala Ele quer o Machado do Xangô Você tá ligado Eu vim surpreender Machado de Xangô Tá quase mais de criança Você vira rei Ei Você tá ligado Que a caçada perpetua Mas para nós continua Até porque você bata No fundo da viada Porque nós é trancar rua Fechou Palmas, palmas, palmas Ó meu parceiro Ele já tava ligado Isso é bom Você já tá ligado Pra ver o quê? Máximo respeito na nossa luta Vocês tão aí só de braços cruzados Parecendo que tão na Champions League Eu tô no campeonato inglês assim ó Assistindo futebol Parceiro Se sinto você Tá aí que tá quieto Tá meio chuvoso Fazer batalha da leste Certo? Então toda hora que acabar batalha Melhor ainda Entendeu, parceiro? É isso aí É bom pra votação Agora perder rasteira Da forma que aconteceu Agora que começou por você Barulho pra um só E com vontade Barulho pra quem gostou da cima De AJS Diferentemente barulho Para a cima de Black J Rolados em 3, 2, 1 Black J para a próxima Fazer Tio Lala Muito barulho para a AJS